Eoa, não sai da minha lembrança Vestígios do meu passado A casinha que morei O cavalo que montei Festas que participei Sendo bem conceituado Não sai da minha lembrança Vestígios do meu passado Nunca tive vaidade Recordo as amizades E vivendo com saudades Do lugar que fui criado Não sai da minha lembrança Vestígios do meu passado Segundo foi o pão Meu pai te calo nas mãos No sol quente do sertão Nos deixou alimentados Não sai da minha lembrança Vestígios do meu passado Sempre me alertou que é feio Filho, pega o que é alheio Do que for ruínça do meio Pra ser sempre abençoado Não sai da minha lembrança Vestígios do meu passado E nas manhãs calma e fria Cantor do galo Cantor do galo Cantor do galo Eu morando na cidade Eu morando na cidade É vida simplicidade O meu lugarzinho amado Não sai da minha lembrança Vestígios do meu passado Vou sair desse lugar Vou sair desse lugar Aqui não dá pra ficar Vou sair desse lugar Aqui não dá pra ficar Vestígios do meu passado Não fico acostumado Não sai da minha lembrança Vestígios do meu passado Lá era como o tranco Mas tem meu cavalo Vestígios do meu passado Lá era como o tranco Mas tem meu cavalo Vestígios do meu passado Vestígios do meu passado AE só me dá pra ficar Mar tudo só é feliz No sei o lugar que sei Pra me ver sempre além Seguro, peito aperte Não sai da minha lembrança Vestígios do meu passado Vestígios do meu passado Vestígios do meu passado tá errada, perdoe meu mau resultado, perdoe meu mau resultado. 3 minutos de mistura, perdoe meu pai, perdoe meu pai, perdoe meu pai, perdoe meu pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba Isso aí em geral, o homem que veste couro Pra assistir um vídeo desse, de um homem com 60 anos Pressão alta, retemia, vista curta Mas fazendo coisas que menino novo tá fazendo ainda parecido Não tanto, tanto, mas parecido Obrigado E que Jesus abençoe vocês e a mim e a todos Um abraço